Fala aí galera, meu nome é Paulo, sou o produtor de conteúdo aqui do canal Produtiv Dex, o primeiro canal aqui do YouTube com conteúdo exclusivo sobre a plataforma Samsung Dex. E se você está nesse vídeo para descobrir como você consegue colocar dois monitores de forma estendida aqui na plataforma Samsung Dex, você está no vídeo e no canal certo. Bom, provavelmente você já deve ter pesquisado muito na internet e visto que não é possível você fazer isso aqui. Então tudo que você está vendo nesse vídeo, tudo que você vai ver nesse vídeo é uma coisa inédita no YouTube e na internet inteira. Ninguém nunca conseguiu apresentar isso aqui para o público e eu vou mostrar para você nesse vídeo agora. Então como vocês podem ver, já está tudo funcionando aqui certinho, vou apresentar um pouquinho para vocês. E está meio esticado assim por causa da definição do aparelho, tá? Ele só vai até 1920x1080, então é um Full HD e como muita gente já sabe, os monitores Ultra Wide, eles suportam aí um pouquinho acima, tá? Então é Ultra Wide Full HD e esse aparelho não tem, não vai até essa definição, então é por isso que fica meio esticado. Mas isso daqui, cara, já prova para vocês que é possível. Então se vocês já tiverem aí dois monitores de proporção 16x9 ou forem comprar para fazer esse tipo de setup, fiquem ligados que esse aparelho que é o mais barato que eu encontrei. Eu sempre trago o mais barato aqui, o custo-benefício para você estar tendo as possibilidades certas aqui na plataforma. Então compra aí o monitor 16x9 e compra esse aparelho que é baratinho e vocês vão ter aí uma coisa mais perfeita do que essa forma esticada aqui. Então, cara, já está funcionando aqui certinho, vou abrir aqui o grupinho do canal, o Telegram, e o Telegram abriu certinho nessa parte aqui do monitor. Vou abrir também outro aplicativo aqui que já estava meio aberto, o GeForce Sinal. O GeForce Sinal vai abrir ali também, mas se eu puxar para cá, para a outra janela, ele funciona certinho e ainda dá aquela limitação. Ou seja, o aplicativo fica limitado certinho a esse monitor aqui. Então, jogo o GeForce Sinal para cá e escolho entre o Chrome e o Telegram aqui na outra janela. Então, cara, perfeito. Se você tivesse aí com aquele monitor que eu falei para vocês convencional, 16x9 ou duas TVs aí, de repente, fica muito top. Eu vou fazer outro vídeo mostrando como isso funciona, como esses dois monitores funcionam entre a TV e, por exemplo, o monitor ultrawide, a TV e o meu projetor. E vão ver, cara, que já funciona. Eu já soltei esse spoiler lá no Instagram. Para você que não segue o Instagram, cara, segue o Instagram porque é lá que eu jogo tudo primeiro antes de jogar aqui para o canal. E você vai ficar sabendo de muito mais dicas e ainda vai conhecer lá os setups da galera, do outro pessoal lá que vai mandando o setup. Então, é bom para você se inspirar e para você conhecer e ficar sabendo mais das novidades aqui da plataforma Samsung Dex. Então, cara, como vocês podem ver, tem GeForce Sinal aqui, tem o Telegram aqui e funciona certinho. Se eu aumentar a proporção, vai ficar esticado. Logicamente que vai ficar esticado porque aqui, cara, são dois monitores ultrawide. Então, o Telegram está esticado aqui. É só eu jogar para cá, normalmente, aqui, ó, minimizar. E se eu quiser jogar o GeForce Sinal para lá, ele vai limitar certinho aqui na tela do outro monitor ultrawide da direita e eu posso escolher lá na outra janela, por exemplo, entre o Chrome aqui. Aí o Chrome abre lá a outra janela certinho, meio a meio, lado a lado, cara. Então, isso aqui já é perfeito e aqui está na resolução Full HD. Só que não está no ultrawide Full HD e é por isso que está esticado. Então, se você tiver dois monitores aí convencional 16x9, vai estar perfeito. E é isso, cara. É possível colocar aqui, definitivamente, dois monitores de forma estendida na plataforma Samsung Dex. Então, agora eu vou mostrar para vocês o aparelho que torna isso tudo aqui possível. E você pode estar adquirindo aí esse aparelho, que é o aparelho mais barato que eu achei, tá? Tem mais caros e com resoluções maiores, talvez aí resoluções que deixem esse modelo ultrawide aqui estendido de forma perfeita, tá? É bem mais caro e eu recomendo vocês comprarem o mais barato e dois monitores aí 16x9, que vai ficar muito top. Então, é esse aparelho aí, ó. E o responsável por colocar o modo Samsung Dex em dois monitores ou mais é esse carinha aqui, galera. Video Wall Controller. Muito cuidado que nas propagandas também tem o Multiview, tá? Está escrito aqui Multiview. Não compra Multiview. Então, eu estou deixando um alerta para vocês. Comprem o que tiver escrito Video Wall Controller. Esse aqui é a versão 2x2, que é a versão mais barata que tem, ou trouxe a versão mais barata que tem para vocês estarem utilizando. E é por isso até que lá no meu monitor ficou meio esticado nos dois monitores, porque não deveria nem funcionar o ultrawide aqui, porque ele é só 1080 pixels de resolução por 60 Hz, tá? Ele funciona direitinho aí com monitores nessas especificações. Então, comprem monitores 1080p Full HD, tá? Não precisa você comprar um monitor acima disso, porque a limitação desse aparelho aqui, ele só vai passar os 1080p. Como vocês podem ver, galera, tem uma saída aqui para alimentação nesse aparelho. Só funciona com o carregadorzinho. Vem o carregadorzinho dele aqui próprio, tá? 12 volts, bonitinho. E também tem uma entrada aqui para caixinha de som, tá? Você pode colocar a sua caixinha de som aqui. Aqui está o infravermelho, né? Infrared, que é o responsável aqui pelo controle. E você vai colocar aqui, no caso no modo Samsung DeX, o HDMI, que esse HDMI aqui iria no seu monitor. Então, se você usava ali o HDMI no monitor, você coloca o HDMI que ia para o monitor aqui. E aqui na parte de trás é onde a mágica acontece. Como vocês podem ver, são quatro entradas HDMI disponíveis para você colocar até quatro monitores, cara. Quatro monitores no modo Samsung DeX. Então, eu usei essas duas entradas aqui. Mas você pode usar também as outras duas nesse esquema que eu vou deixar aqui do lado. Então, esse esqueminha aí do lado, você pode colocar até oito modos de distribuição de vídeo aqui no modo Samsung DeX. Então, é isso, cara. Esse adaptadorzinho aqui é o responsável por você estar colocando o modo Samsung DeX estendido em dois ou mais monitores, cara. Esse aqui é o mais barato. O link vai estar na descrição. Então, se você quiser um melhorzinho, vai ter que pagar um pouco mais aí, de repente, para o 4K. É um pouco mais caro. É 600 reais, 800 reais. Eu acho que não vale a pena. Esse aqui eu comprei por 250. Então, imagina, cara. Você compra um hub por 80, bota mais 250 e escolhe aí ter um modo Samsung DeX em dois monitores estendidos ou mais. Cara, isso aqui é perfeito. Esse vídeo é inédito. Esse aparelho aqui é inédito apresentando para vocês no modo Samsung DeX. E como eu disse para vocês, cara, a conexão é muito simples. Você pega aqui a fonte dele, beleza? Com a fonte, pega um monitor ali e coloca aqui no Output 1, pega o outro monitor e coloca no Output 2. Tudo conectado certinho. Cara, muito simples. Mistério nenhum. Um HDMI, segundo HDMI, primeiro monitor, segundo monitor. Depois você pega o HDMI ali que está no seu hub que ia para um monitor, para um monitor só no caso. E coloca aqui, ó. Simples demais no HDMI. Está perfeito, cara. Já vai da tela. Já deu tela ali no modo Samsung DeX. Depois que eu conectar aqui a fonte na alimentação ali da tomada. Cara, perfeito. Isso aqui é perfeito. Então, é só isso que vocês têm que fazer. E após isso, conecta a tela ali no modo Samsung DeX. Como eu já mostrei para vocês aí no decorrer do vídeo, tá? Então, com certeza, você também ficou curioso para saber como são os jogos aqui. Como é jogar no Ultra Wide aqui, estendido no modo Samsung DeX. E também jogos do GeForce Now. Cara, os jogos do GeForce Now é a parada mais top que tem para você jogar no Ultra Wide. Porque como são jogos de PC, lá dentro do jogo ele reconhece. Parece que ele reconhece e ajusta o jogo. Pelo menos aqui no meu modelo, que são dois Ultra Wides, ele ajustou os jogos aqui no Ultra Wide certinho. E o jogo ficou muito top. Então, eu vou deixar aí rolando esses jogos para vocês terem uma noção de como é jogar aqui no Ultra Wide no modo Samsung DeX de forma estendida. Então, já deixa aquele like, cara. Vídeo inédito. Você não vai encontrar esse conteúdo em lugar nenhum. E eu espero que muitas outras pessoas passem a fazer esse tipo de conteúdo aqui com dois monitores no modo Samsung DeX. Já que o canal aqui que é especializado nisso trouxe isso para vocês. Então, fica aí com os jogos. E não esquece de deixar aquele like para dar a fortalecida. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. E não esquece de deixar esse tipo de conteúdo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.